Olá, aqui o Denis Teske. Hoje eu vou conversar sobre educação, liderança feminina, oportunidades, com Tânia Xongo, engenheira mecânica, mestranda do curso de engenharia de confiabilidade da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e bolseira da iniciativa Doyen. Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. É uma hora estar aqui convosco a participar numa entrevista no vosso jornal. Tânia, você é uma mulher super batalhadora. É a primeira da sua família a estudar engenharia. Aliás, você já está no seu terceiro mestrado. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público. Meu nome é Tânia Vlino Xongo. Eu sou licenciada em engenharia mecânica pela Universidade Eduardo Mundiana. Depois de terminar a minha licenciatura, quis estudar um bocadinho o ambiente. Fui me matricular para fazer uma estrada em gestão ambiental na Universidade Pedagógica. Em Moçambique, agora, como está-se a fazer muitas descobertas de recursos minerais, tive a oportunidade de fazer o meu estado em engenharia de petróleo. Terminei as cadeiras curriculares, não escrevi a minha tese de dissertação. Um dia posso voltar lá para escrever a tese. Com certeza. Sim, sim. Com certeza. Vai passar dois anos aqui nos Estados Unidos e, quando voltar, nunca se sabe, né? Pode... Uma hora, se quiser, termina, né? Sim. Um dia. Quando, não sei. Boa, boa. E, Tânia, você chegou recentemente aos Estados Unidos. Eu queria que você contasse para a gente como é que você conseguiu essa bolsa de estudos para o curso de engenharia de confiabilidade da Universidade de Maryland. Esta oportunidade, para mim, até caiu do céu. É tão engraçado, mas tão engraçado, que quem manda o anúncio da Doean foi um amigo meu. Temos trocado vagas de emprego, temos trocado experiências na área de engenharia. Ele liga para mim e diz, Tânia, tenho uma coisa para ti. Eu, ah, ok, mandas. Ele mandou. Diz, concordo lá. Eu disse, ah, não, eu não posso concorrer. Eu já estou cansada de concorrer muitas coisas. E as pessoas não me respondem. Ele, não, Tânia, tu não podes desistir. Tu não sabe o que Deus reservou para ti. Eu disse, não, chega, não concorro mais e, para mim, chega. Depois de uma semana, ele volta a ligar. Que Tânia, já submeteste a documentação? Eu disse, não, não hei de submeter. Só que ele acabou submetendo para mim, como ele deu o meu currículo. Ele fez a intenção de participação. Ele fez a primeira parte. Ele fez, ele disse, já te escrevi para a intenção. O resto é contigo. Eu disse, ah, mas não insista. Ele disse, Tânia, faça. Tu não sabe o que Deus espera. E tu não vais perder nada. Eu disse, bom, eu não vou perder nada. Se eu concorrer e se for avaliada, se for selecionada, sabe eu ganhar. Se eu não concorrer, não vou perder nada. Concorri, meti os documentos. Lembro-me que até antes de meter os documentos, liguei para a Clé. Expliquei como é que é, para perceber mais ou menos como é que funcionava. Ela explicou, eu disse, bom, isto é interessante. Deixa melhor ainda. Diz, mas o meu inglês não é muito. Eu disse, não, concordo. Tu não sabes o que vai acontecer lá à frente. Concorri, meti a minha candidatura. Graças a Deus, fui selecionada. E recebi uma chamada, acredito que aqui nos Estados Unidos já eram 16, mas em Moçambique já eram quase meia noite ou o quê. Recebi uma chamada simplesmente a dizer que foi selecionada. Eu disse, uau, afinal, estas coisas já acontecem. Deixa eu passar para a fase seguinte, para perceber até onde é que vamos. Lá liguei para o meu amigo e disse, epá, aquela vaga que me mandaste ou aquela anúncia que me mandaste, já passei para fazer o seguinte. Ele disse, parabéns, Tânia. Vamos em frente. Lá marcaram a entrevista e fui à entrevista. Eu não falo muito bem inglês. Eu estudei inglês, mas eu nunca tive a oportunidade de estar num ambiente em inglês. E eu recordo-me que na entrevista eles disseram, tu és uma boa candidata, mas o teu problema é inglês. Então, eu expliquei. Eu disse que inglês não pode me limitar, porque se eu estiver inserida num ambiente em que se fala inglês, com muita rapidez, vou engrenar na língua. Eles disseram, iá, continuamos, passei para a fase seguinte, começamos já a fase dos estudos. Bom, foi um bocado difícil, mas eu já tinha tido a experiência, porque uma das coisas que me fez descrever no mestrado em engenharia de petróleo e gás é que o mestrado era em inglês. Eu disse para mim mesma, eu não sei inglês, eu me matriculo sempre na escola de inglês, mas eu preciso de um sítio para praticar. Eu disse, bom, deixa-me fazer um desafio a mim mesma. Deixa-me matricular mesmo no mestrado e ver como é que isso vai ser. Agora, Tânia, tem uma pergunta aí para você. Quando você disse que você não sabe inglês, você não sabe falar em inglês, conversar, ou é a parte da leitura? Bom, eu acho que é mais a parte do speaking, de conversar. Eu tenho medo de falar, né? Eu tenho medo de errar, né? Se calhar seja isso. Lá me matriculei no mestrado, o mestrado era em inglês, fiz as cadeiras curriculares que para mim foram um desafio, mas eu dizia para mim mesma, eu preciso de aprender inglês. E a melhor forma de eu aprender inglês é aprender inglês estudando alguma coisa. E foi assim que eu aprendi as cadeiras curriculares do mestrado de engenharia de petróleo e gás, terminei as cadeiras todas e já voltando para a parte da candidatura, começamos o curso numa primeira fase, não tive muitas dificuldades, porque estudar o inglês na parte prática, na parte de engenharia, é tudo a mesma coisa. Só muda as unidades, muda isso, mais aquilo. Mas ser um mais um, em inglês também é one plus one. Então vai ser sempre igual a dois. O dois não vai mudar. O que vai mudar é como chegar ao dois. Essa é a dificuldade. Mas graças a Deus consegui passar três fases. E hoje estou aqui, estou nos Estados Unidos. Espero eu que com a ajuda de Deus corra tudo bem, porque até o senhor nos ajudou, então tudo vai colher bem. Com certeza. Olha, e você mencionou a Clara aí, né? Ela é gestora da iniciativa Doyen. E ela me contou que ela recebeu 100 inscrições, até acho que mais que 100 inscrições para este projeto. E dá 100. Apenas três mulheres foram escolhidas e você foi uma delas. Como é que você acha que essa oportunidade que você está tendo vai te influenciar no que toca a liderança feminina? Esta oportunidade vai me influenciar muito, porque, primeiro, vou fazer um mestrado, que é um mestrado que, no meu país, não é muito falado. É uma área nova. Então, é um mestrado que eu vou usar na área de projetos e manutenção. Então, com o meu background de engenharia mecânica, conciliar com o mestrado, eu penso que muitas portas vão se abrir em muitas empresas, em grandes multinacionais. E isso vai fazer bem para mim, vai fazer bem para as mulheres, e vai fazer melhor ainda para as mulheres jovens que vêm, que vêm e que vão saber que é possível, sim, chegar mesmo com barreiras. O que interessa é a pessoa querer lutar e nunca desistir. E, falando aí de engenharia mecânica, Tânia, o que te motivou a seguir esta carreira? Na verdade, o meu sonho nunca foi fazer engenharia mecânica. Meu sonho sempre foi fazer engenharia civil. Pense embora meus pais quisessem que eu fizesse medicina. Eita! Eles, quando foram me matricular na décima classe, eles me matricularam para fazer ciências com biologia. Naquela época. Ciências com biologia e ciências com desenho. E como é que você lidou com isso? Meu pai matriculou para fazer ciências com biologia porque queria que eu fizesse medicina, mas eu não queria fazer medicina. Então, eu disse, bom, eu não posso decepcionar o meu pai. Continuei a assistir às aulas de ciências com biologia, mas eu tinha aulas de desenho como externa para poder fazer a parte de engenharia. Então, meu pai só descobriu isso na décima segunda. Eu estava a fazer seis cadeiras, dispensá-las todas as cadeiras. Só tinha dois exames para fazer, que era português e inglês. Depois tinha que fazer um exame de desenho. Ele pergunta, por que queres fazer um exame de desenho? Eu disse, não, eu sempre quis ser engenheira. Eu não quero fazer medicina. Por isso é que eu me matriculei para fazer desenho. Se teu sonho é fazer na engenharia, faça engenharia. Então, fiz o desenho como externa. Graças a Deus, passei. Tanto é que no meu certificado da décima segunda, eu tenho ciências, tenho desenho e tenho biologia. Tenho toda a componente. Então, matriculei-me. Eu sempre quis fazer engenharia civil. Só que quando concorri, não consegui entrar para a engenharia civil. Mas, estranhamente, quando eu entro para a mecânica, eu fiquei apaixonada pelo curso. Eu disse, bom, já estou aqui. Deixa eu terminar a mecânica. Vamos ver. E na altura, a mecânica, não existia muito emprego para mecânica. Eram poucas pessoas a saírem do curso. Por ano, graduavam poucas pessoas. Eu disse, bom, vamos ver o que isso vai dar. Consegui. Entrei para fazer mecânica. Um curso cheio de homens. Que foi um grande desafio. Terminei o curso. Fui fazer o estágio. E daí, consegui ter o meu primeiro emprego. Depois, saí para o segundo. E fiquei lá. Até agora, não estou lá. Tânia, o que você teve que deixar em Moçambique para poder estar hoje aqui nos Estados Unidos, começando a realizar esse novo sonho? Tive que deixar as coisas mais importantes da minha vida. Tive que deixar a minha filha. Deixei o meu esposo. Tive que lhes explicar que na vida, às vezes, temos que fazer alguns sacrifícios. O futuro vai nos responder, vai nos dizer, vai nos ajudar, vai dizer sim. Tivemos um propósito e hoje estamos a colher resultados. Espero que a minha filha não me condene por isso. Porque ela só tem 10 anos. É uma fase que ela precisa muito de mim. Mas eu expliquei a ela. Eu disse, olha, mãe, vai estudar. E tu também um dia vai ter que estudar. Porque a vida só é bonita quando as pessoas aprendem. E as pessoas não param de aprender. Então, mãe, vai estudar, vai voltar. e vamos falar autofono. Qualquer dificuldade tiveres, a mãe sempre vai estar do lado. E foi isso que eu... Foi essa mensagem que eu deixei para a minha família. Você será um grande exemplo para a sua filha. E essa determinação sua só pode ajudá-la. Oxalá. Oxalá que assim seja. Eu mesmo quero ser um exemplo para ela. Quero ser um exemplo para a minha família. Quero ser um exemplo para as meninas menores. para verem que acima de tudo nós só podemos alcançar os nossos sonhos se formos atrás dos nossos sonhos. As coisas não vêm para nós sem fazermos esforço. É um esforço que eu estou a fazer hoje. É difícil. Foi difícil. Ainda um dia antes de eu viajar eu me perguntei. Mas o que eu estou a fazer? Estou a fazer a coisa correta? Eu vim toda a viagem a chorar, cheia de lágrimas. Faz uma coisa me dizer não. É a coisa correta. Vai. Vai. Então, aqui estou. Tânia, qual é o seu maior sonho? Bom, o meu maior sonho na área profissional é tornar-me uma mulher de referência. Que as pessoas possam olhar e dizer eu quero ser como aquela mulher. Eu gostaria de seguir os passos que ela seguiu. Eu gostava de um dia poder incentivar as meninas a fazerem a engenharia mecânica. Mas gostava mesmo de poder ter oportunidade de trabalhar com meninas que vivem nas zonas rurais. Porque nas zonas rurais o acesso à educação é muito difícil. As pessoas não sabem que devem estudar. Não sabem que com a escola podem viajar pelo mundo, podem conhecer o mundo e podem tomar decisões, podem decidir, podem realizar os sonhos. Então, é esta motivação, é esta referência que eu gostava de um dia poder me tornar perante as meninas das zonas rurais. Porque é um sítio onde as pessoas às vezes se esquecem que lá nas zonas rurais existem pessoas. Existem pessoas que não têm informação. Pessoas que não sabem que a pessoa tem que ir à escola, que a escola existe, que a universidade existe para formar. Então, é esta referência que eu um dia gostava de poder poder ser na minha área, na minha vida profissional. Já estamos aqui no final da nossa conversa e eu queria pedir se você tem aí uma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, internautas. O que eu queria dizer é o céu é o limite, não nos limitemos acreditemos Deus existe e em tudo existe um propósito. E o propósito de Deus às vezes só conseguimos ver no fim. Por que que eu fiz isto? Por que que eu fiz aquilo? Mas por que que eu fui por aquele caminho? Existia uma coisa que Deus tinha reservado e não só nos apercebemos quando já estamos com aquela coisa. Então, não podemos pensar que nós não somos capazes. Nós somos capazes, sim. Temos que ter fé, confiar em Deus e acima de tudo estarmos preparados para as oportunidades porque a sorte é o casamento entre a oportunidade e o saber e nós nunca sabemos quando é que a oportunidade vai chegar. Então, temos que estar sempre preparados e a preparação é com o saber. Tânia Xongo, adorei a nossa conversa sobre educação, liderança feminina e oportunidades. Desejo a você muita saúde e sucesso. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Aproveitar para dizer que é a primeira vez que faço uma entrevista no Aralho. Espero que essa seja a primeira de muitas. e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.